Enfim, chegou o dia! Eu trouxe hoje pra vocês, Cristal! Oi meus amiguinhos, eu sou Vivi Lima, comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Eu vou só pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e assistir a propaganda até o final. Gente, a Cristal pra mim, ela me passa uma impressão de ser baixinha, pequenininha, porque os personagens de GTA, mais ou menos um padrão de corpo, de tamanho, mas a Cristal eu não sei, ela me passa uma sensação de ser pequena. E eu acho uma fofura isso. A história da Cristal que eu vou trazer hoje pra vocês, é uma história que vocês sabem, vocês bem sabem, eu gosto do quê? Do romance. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida que é assim, sem você esperar? Que é por um acaso, foi o que aconteceu com a Cristal e o Ted, eles se conheceram numa garagem, bem por acaso assim, se esbarraram, se conheceram, falaram o nome um pro outro, e ali não rolou nada, mas a gente já, o quê? Escutou a voz do Ted? A gente já torceu pra Cristal, tipo, se interessar pro Ted, porque a voz do Ted é uma voz. Na verdade, a voz do Ted é a voz, não é uma voz, é a voz. Depois disso, passou um tempo, eles se reencontraram na frente do hospital, e nessa roda de conversa, foi exposto que o Ted era o cara mais gado que tinha na cidade, que ele tinha uma lista, listaram pra Cristal todas as meninas que ele tinha gadado, todas, e a lista era grande. E a Cristal já avisou o Ted que ela sabia, porque mulher conversa entre si, as meninas trocam informação, isso é verdade, na vida isso é verdade. A gente, que é mulher, a gente senta e fala e indica. Se foi bom pra você e você não tem aquele apego de não mexa na minha gaveta, a gente indica pra amiga, amiga, você merece, vai lá e pega, porque olha, é bom. Ou então fala, ih, amiga, olha, quiser tentar, tenta, mas nem chega perto, porque olha, não foi bom não. A gente fala, a gente conversa, a gente troca informação. Aí, um dia estavam ali na praia, o Ted chamou a Cristal pra dar uma volta, e a Cristal aceitou, só que Michel foi junto. Michel é um outro personagem da voz bonita. E Cristal estava ali disponível, Cristal queria mesmo, era aquela noite, é assim, vou ver. Cristal, ela é decidida, ela falou, quero, quero, vem cá, você, quero pra mim. E fez um nhaco e pegou ele. Que o Ted falou pra ela que ele tava sentindo que tava segurando vela, ela falou que não precisava segurar vela não. Que se ele quisesse, ela ia beijar ele também. E ela foi. Pra quê? Pra formar um trisal. Que coisa moderna, entendeu, gente? 2021. Acho que isso foi em 2020. Aí, o Ted falou que não. O Ted não deixou ela beijar ele. Porque ele namorava. Que Ted, ele pode ser gadeiro. O Ted, ele pode ser o que for, só que ele falou para a Cristal que ele era um homem honesto. Que quando ele estava com alguém, ele estava de verdade. E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Só que quando isso acontece, que o cara dá um fora, a gente não gosta. É assim que a vida funciona. Não posso fazer nada. Ted lamentou, porque ele realmente, Cristal, é uma mulher bonita. A Cristal é uma mulher atraente. A Cristal é uma mulher que os caras da cidade querem. Sabe quando você está num lugar que tem abelha e você abre uma Coca-Cola, que as abelhas vai... Eu posso falar Coca-Cola? Abre um refrigerante. Tipo, ela é o refrigerante e os caras são as abelhas. Tu tá entendendo? Porque hoje eu acho que eu tô um pouco confusa hoje. Mas um outro dia, eles se encontraram na praia. Aí eles estavam nessa resenha na praia e o Ted chamou o Cristal para dar uma volta. Falou, Cristal, vamos sair? Vamos dar uma volta, Cristal? Vamos. Foram para a praia. E foram andando, Cristal, do bracinho cruzado, andando. E a Cristal já estava muito bonitinha. Ela estava uma belezinha. Ela estava com uma legging e uma blusa amarrada na cintura e o cabelo liso de prancha. É assim que ela estava. Linda. Eu gostei. Já o Ted estava com um look um pouco duvidável. Ele estava com uma coisa que parecia um terno. Só que a gente não sabia direito o que era. Eu acho que era um terno, uma calça e uma bota de neve cor-de-rosa. Então, assim, não estava muito combinando. Não estava ajudando muito. Mas também, gente, com aquela voz... Quem que repara na bota? Quem? Aí eles estavam na praia. O clima já estava esquentando. Já estava rolando um climinha. E a gente já estava assim, ó. A gente estava como... Beija, beija. Aí ele começou a fazer toda aquela... Aquela... Introdução. Sabe? Antes de dar um beijo. Que chega perto. Que a voz já fica um pouco pernilongada. A voz que já é bonita já fica mais... Parece que com preguiça. Eu não sei. Eu não sei explicar como essa voz de pernilonga funciona. Mas é uma coisa que funciona. É uma coisa que quando chega no ouvido aqui, ó. Dá uma amolecida. Vai amolecendo aqui, ó. O personagem vai caindo e vai escorrendo. A gente sente isso? A gente assiste? A gente sente? E se não acontece, na minha cabeça acontece. Então acontece. Aí ficou nessa. O que você quer? O que você quer? Adelaide. Você vai me beijar? Gente, como eu amo o Cristal. Ela desmonta quem quer que seja. Aí foi. Ela já sabia que ia beijar. Beijaram. Deram o primeiro beijo. E foi muito bonitinho. Eu não sei como chegou nesse assunto de que Ted tava falando sobre fazer coisas erradas. Aí a Cristal, que já é muito direta, já falou logo na lata. Olha, meu ponteu passado é muito bonito, não. Ela já tacou logo na cara. Que é pra depois não descobrir e não dar zica, sabe? O dele falou assim, mas todo mundo já errou, né? Na vida. Mas a Cristal logo contou que ela traiu o pai da filha dela. Um dia antes dele morrer. O Ted não se contê. Ele falou, nossa, mas o que aconteceu com ele? Daí ela contou que ele teve um acidente de avião. Que ela tava grávida de um mês da Kiara, que é a filha dela. E que ela caiu ele. Ué. Aconteceu. Fazer o quê? Aí o Ted falou que fazer coisa errada por fazer coisa errada. Que tal eles fazerem coisa errada de novo? Que ele queria beijar de novo. Só que a Cristal falou que agora ela era solteira e que não tinha nada de errado. E ele também era solteiro. Então foram e beijaram de novo. Sei que eles estavam tão juntinho, sabe? Parecia um casal de pombinho. Aí eles estavam olhando pro céu e o Ted, muito romântico, falou assim pra Cristal. Ai, olha essa lua. Essa lua tá aí só por causa da gente. Cristal, muito pé no chão, falou assim. É duas horas da tarde. Tá errado essa lua aí. Como que tem uma lua duas horas da tarde? Aí o Cristal falou assim. Bora, né? Ele falou, bora. Nós vamos pra praça. Daí ela falou assim. A não ser que você já tenha feito tudo o que você planejou fazer. Daí ele falou. Mas eu não planejei nada. Ela falou. Ah, como planejou, Ted? Tá tudo planejadinho na tua cabeça, eu tenho certeza. Aí ele falou assim. Você tá falando? E chegou perto. Tá cala a voz. Que eu tenho segundas intenções? Ah, minha filha. Cristal tremeu na base. Ficou até sem resposta. Não sabia nem o que fazer. Aí ela ficou muito sem jeito. Aí o Ted falou assim. Eu não acredito que eu consegui fazer você perder a sua pose. Depois disso, eles começaram a passar mais tempo juntos. Eles fizeram várias coisas juntos. Por exemplo, yoga. Que eu chamo da yoga da sedução. Porque ali, menina. Tava rolando um clima. Atenção, dá pra cortar com uma tesoura. E ela falou assim. Ah, você só joga indireta. Você não manda uma direta. Só manda indireta, Ted. Aí ele falou assim. Mando. E tá. Chegou perto dela. Tira esse óculos. Aí ela. Ah, tá colado no meu rosto. Não sai. Porque a Cristal sabia o que ia acontecer. Só que o Ted deixa a Cristal nervosa. O Ted deixa a Cristal. Sabe aquele tipo de cara que deixa você desestabilizada? É o Ted pra Cristal. Desestabiliza a Cristal. É muito bom quando acontece. Quando rola química entre os personagens. Porque a gente sente. Daqui de casa. A gente assiste como? Sorrindo. Entendeu? E é assim que eu tava assistindo essa live da Cristal. Sorrindo. Só esperando o que ia acontecer. Só sei que eles ficaram nesse joguinho de eu quero, mas fala você. Por um tempinho. Mas Ted estava decidido. O Ted levou a Cristal pra uma praia bonita. Pra um lugar com umas pedras. Sabe? Ali já tava rolando um clima. Um lugar romântico. Ele começou falando pra Cristal que tinha algo pra dizer pra ela. Que já fazia um tempo. E a Cristal assim, ó. Aí ele falou que ele já tinha há um tempo que já queria falar com ela. Que ele tinha pensado bem. Que eles já estavam juntos já fazia um tempo. Que ele tava muito feliz. Daí ele perguntou pra ela se ela tava feliz. E a Cristal falou. Ai, Cristal é terrível. Ele falando de felicidade e amor. Ela falou assim. Eu tô doida já. E ele falou pra ela que ele sabia que ele não ia poder oferecer pra ela viagens, carros caros, andar de limusine pela cidade. Mas que a única coisa que ele podia oferecer pra ela era o sentimento dele, amizade, companheirismo. E a Cristal só observando. A Cristal falou assim. Hum, você tá tão fofinho hoje, Ted. E ele falou. Espera. Deixa eu terminar de falar. A Dada falou. Ah, tá. Então eu vou ficar quieta. Tá bom. Fala aí. E ele continuou. Ai, gente. Daí ele foi tão carinhoso. Ele chamou ela de baixinha. Ele ajoelhou no chão. E daí ele perguntou se ela queria namorar com ele. Aí ela falou. Eu posso falar agora? Aí ele falou. Pode. Daí ela falou assim. Sim, eu aceito. Claro. E todo derretidinho. Daí eles combinaram que tinha que dar três beijos pra dar sorte pro relacionamento. Aí ela disse que tinha que dar quatro. Aí ele falou. Não, mas é cinco. Não, mas é seis. E ficaram nesse romancinho se beijando. Ah, e a gente e o fandom como assim, ó. Totalmente aquecido. Não é que eu achei legal desse casal? O que aconteceu com o pedido da Cristal? Que não foi nada grandioso. Não foi nada com sequestro. Não foi nada que... Que também é legal. Mas assim, ele não planejou uma coisa, um voo de helicóptero com pétala de rosa, com buquê de flor, com... Não. Ele chegou, ele ajoelhou, levou um lugar bonito, abriu o coração. E eu achei incrível. Achei bonito. Então, na verdade, o que agrada a gente que assiste, talvez nem seja tanto o planejamento, a grandiosidade, mas a veracidade das coisas, que tem que parecer muito real. E ali era uma realidade tão grande, tão bonita, que a gente ficou emocionado. E Cristal me fez pensar que o amor, ele pode acontecer. E que às vezes a gente passa a vida inteira procurando, e ele tá bem ali, ó. Que foi o que aconteceu com o Cristal. Que o amor pode acontecer em qualquer lugar, quando você menos espera. Até mesmo, até mesmo, na tentativa de um Trisal. E é isso. Ai, hoje vai ter beijinho da Xuxa, vai ter beijinho da Xuxa. Luna, Chiara, beijo, meu amor. Bom dia, então é isso. Escreve no canal, deixa o like. Não esquece que toda terça, quinta e sábado, o vídeo no canal, nós estamos terminando já a série Buquê de Lágrimas. Logo já chega o último episódio. Se você quiser acompanhar a live da linda Inês, que é a minha personagem, fb.gg barra Vivi Lima Gamers, vai tá aqui na descrição. Todos os links dos streamers que já foi contar da história aqui, tá na descrição, da Fan Baby também. Então, beijo e fui. Tomem água.